O desafio das grandes cidades. É este o tema analisado pelo egípcio Hazen Galau, líder em governos municipais da consultoria PwC. O ponto de partida é para a cidade ter uma visão holística, bem integrada, que vai definir qual seria a vocação da cidade. A partir dessa visão integrada, a cidade em si tem que construir algumas competências de gestão, de implementação, de trabalhar com o setor privado e várias outras competências internas. Só que é muito importante também equilibrar tudo isso entre as áreas econômicas, sociais e do meio ambiente. Este é o caminho para uma cidade sustentável. Em Estocolmo, várias cidades do norte europeu, eles criaram esse sistema de educação que permitiu a essas cidades alcançar níveis bastante elevados em termos de inovação e de criar realmente uma dinâmica e um foco nos setores com maior valor agregado. Se podemos posicionar as cidades diferentes em quatro quadrantes usando dois eixos, o primeiro eixo seria a capacidade de uma cidade de criar planos estratégicos e políticas, o outro eixo seria a capacidade da cidade para implementar e executar esses planos, podemos posicionar qualquer cidade em um dos quatro quadrantes. Se a cidade não está criando planos, não está executando projetos, ela fica no quadrante do que a gente chama dormindo. Se a cidade está muito bem em criar planos, mas está fraca na implementação desses planos, eles ficam no quadrante dos sonhando. E se a cidade, uma cidade aventureira, que eles sempre fazem primeiro e depois param para pensar por que eles estão implementando, ela fica nesse quadrante dos aventureiros. Onde todo mundo quer ficar é no quarto quadrante, onde estamos com bons planos, boas políticas e também uma boa competência de implementar esses planos, que são as cidades do futuro, cidades de oportunidade. Qual seria o caminho que a sua cidade escolherá para o futuro, para chegar?